Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje vou trazer para vocês um review completo desse aparelho que está aqui que é o Atrio Steel, esse aqui é o GPS intermediário da marca Atrio e é um aparelho bem bacana e esse review provavelmente vai ser o review mais completo que você vai estar na internet que eu vou falar para vocês de tudo um pouco, desde como é que faz aqui a configuração do aparelho depois vou mostrar para vocês ele na prática e por fim vou fazer para vocês o pareamento da atividade com o Strava então se você tem alguma dúvida sobre esse aparelho, você vai tirar ela com certeza nesse vídeo mas antes de começar esse vídeo eu quero pedir para você que não é inscrito ainda, se inscreve aí para me dar aquela força ativa o sininho ali para receber notificação sempre que a gente fizer um vídeo novo e é isso, após a vinhetinha eu mostro para vocês o Atrio Steel, tamo junto, de bike na montanha a ideia aqui do de bike na montanha é trazer para você a experiência real da compra do produto então vou mostrar para vocês aqui como é que vem ele na caixa uma coisa bem interessante que já vem falando aqui na caixa, ele vem com sensor de cadência vamos abrir a caixinha aqui manual, todo em português, bem detalhado mostrando todas as funções dele primeira coisa que eu vou mostrar para vocês o cabo USB, esse aqui vai ser o dato que você vai utilizar para exportar as atividades dele para o seu computador ele vem com dois suportes aqui completos, com a borrachinha para prender aquele que você prende no guidão ou na mesa e ele vem aqui com o sensor de cadência ó, focou, também é o sensor de cadência ele já vem com bateria ainda sobre o sensor de cadência ele vem aqui com uma espuminha aqui da 3M para você colar se quiser no pé de vela e aqui vem duas borrachinhas de tamanhos diferentes se teu pé de vela for grande, mais largo, você vai usar maior mas se ele for um pouco mais fino, é menor e enfim, o nosso aparelho deixa eu tirar ele aqui de todos os GPS mais tops da Atrio, esse é o mais bonito de todos, sem dúvida primeiro que ele tem esse black piano aqui, tá vendo na lateral um acabamento mesmo muito bonito esses dois botões aqui na cor laranja e a parte de trás dele, toda laranja também e aqui é onde entra USB e aqui é onde encaixa ali no suporte no botãozinho da esquerda você aperta e ele vai ligar e esse mesmo botão, ele serve para você começar uma atividade você aperta aqui, ele vai dar o play e aqui você dá pausa e desliga e finaliza a atividade então esse botão é para isso e o botão da direita, ele serve para você alternar entre as telas que ele tem ele possui três telas essas telas não são customizáveis são só essas informações que já tem aqui que eu vou mostrar para vocês já já quais são e ele também permite fazer algumas configurações se você segurar por três segundos ele vai abrir aqui, E1 se você abrir aqui o E1 e apertar ele vai te dar a possibilidade de você fazer o pareamento do sensor de cadência que já vem nele e da cinta cardíaca no caso eu já tenho cinta cardíaca inclusive é da própria Atro que vem no Atro Titanium ele vai estar procurando aqui por Bluetooth se você está com ela próximo que ele vai achar lembrando que essa conexão precisa ser feita apenas a primeira vez depois que você fizer isso aqui sempre que você botar o GPS e já estiver com a cinta e com o sensor ele já vai achar direto ele ficou aqui um tempo pesquisando não achou, ele voltou para a tela inicial se você segurar de novo e apertar mais uma vez o botão direito ele vai para o E2 aqui no E2 você consegue colocar um sensor de velocidade e aqui ele dá a opção para você escolher o tamanho da roda botar o tamanho da sua roda porque o sensor de velocidade você precisa ter o tamanho correto da sua roda e agora por último a gente apertar aqui e for até o E3 aqui ele dá a possibilidade para a gente mudar o fuso horário ele já vem aqui com menos 3 essa é a configuração que você pode fazer no aparelho bom pessoal sem muita enrolação vou mostrar para vocês aqui todos os campos todas as informações que ele te mostra aqui no sistema aqui em cima a gente vê a hora esse simbolozinho aqui é o satélite do GPS e aqui é a bateria se a gente começar a atividade ele vai ficar ali com um playzinho ali está vendo? mostrar que está com a atividade rolando a hora vem toda desconfigurada assim que ele encontra o sinal do GPS ele configura a hora então aqui está certinho porque ele já está com o sinal e o detalhe eu estou dentro de casa e ele está com o sinal bom aqui aqui ele tem a velocidade que você vai estar no momento esse primeiro campo aqui está o tempo está vendo? lembrando que quando você está com a conexão da sinta cardíaca que vai aparecer vai mostrar a frequência cardíaca e o sensor de cadência aí vai sair o tempo mas se você não tiver com nada conectado vai aparecer para você aqui o tempo lembrando que ele tem pausa automática você para o tempo para também e isso é muito bom porque faz com que a atividade não fique muito grande você não fique com a média de velocidade errada aqui mostra a distância que você percorreu aqui mostra o grau de inclinação quando você vai subindo você vai tendo aqui o grau 15%? 20%? e aqui mostra a média de velocidade aqui a quantidade de calorias queimadas e aqui a temperatura é um ponto super positivo tem aparelhos que custam o dobro do preço que não tem essa informação a última tela tem a velocidade máxima que você atingiu aqui nesse segundo campo está mostrando a data aqui é o odômetro que é igual um carro tudo que você vai andar quando você estiver utilizando esse aparelho vai ficar somado aqui aqui foi a pedalada de hoje que eu fiz é 57.64 e aqui é a altitude que você está no momento essas são as funções que você vai ter para conferir durante a sua atividade lembrando que ele não tem nenhum tipo de bip nada, nenhum sinal sonoro ele tem a certificação a prova d'água IPX6 você não pode mergulhar com ele mas você pode tomar chuva tranquilamente outra coisa interessante dele também que ele está claro com a luzinha azul passou de um certo momento se eu não me engano 5 horas ele já vai fazer o acendimento automático da luz dele e a visibilidade dele mesmo debaixo de sol é muito boa e a noite por ter esse brilho aqui noturno fica bem interessante também os números são grandes então você vai ter muita facilidade para ver qualquer informação no GPS aqui na casa vem dizendo que ele tem até 25 horas de autonomia e grava até 100 horas de percurso isso quer dizer que ele tem uma memória interna então você pode ir gravando um monte de atividade até uma hora que você vai realmente precisar excluir todas elas do aparelho mas então até lá você vai poder gravar muita coisa e a bateria realmente dura bom pessoal agora vocês vão ver algumas filmagens que eu fiz durante a atividade para vocês terem uma ideia de como que ele é na prática realmente bom pessoal vou começar a primeira atividade com Atro Steel está com satélite localizado está aqui aí automaticamente a hora já vai ser corrigida sinta cardíaca conectada o de cadência eu não quis conectar porque eu vou subir tanto morro que a cadência não vai mudar muita coisa play daqui a pouco eu mostro para vocês a tela aí durante a atividade é pessoal como vocês podem ver estou testando o GPS num rolê bem louco ele está aqui intacto sujinho mas funcionando perfeitamente mas vamos lá aqui nesse campinho velocidade aqui os batimentos cardíacos aqui a distância que eu já andei no momento aqui o percentual de elevação o grau da subida aqui a gente tem a velocidade média novamente aqui esse campo dos batimentos aqui as calorias queimadas que ele se baseia em cima dos seus batimentos cardíacos aqui a temperatura e aqui na última tela a gente tem a velocidade máxima atingida a frequência cardíaca o odômetro esse aqui é um campo que vai estar sempre fazendo a somatória de todos os seus pedais e aqui a altitude que a gente está no momento bom pessoal chegando em casa agora para finalizar a atividade é muito simples aperta aqui vou na pausa ali e desliga agora vou pegar vou fazer a transferência dos dados dele para o computador e vou fazer o upload lá nos travas a gente vai ver como é que vai ficar as informações da atividade bom galera estou aqui gravando agora a tela do PC vou mostrar para vocês como é que vai ser a exportação dos dados aqui do Atos 2 para o computador já abriu a pastinha dele aqui é aqui nas atividades e está aqui a atividade que eu fiz hoje dia 4 de dezembro está vendo esse arquivo aqui list.fit esse aqui é um arquivo do sistema dele então não tira só esse daqui que vai ser interessante para a gente vou recortar ele e vou colar aqui na minha área de trabalho agora eu vou abrir aqui o Google e vou no Strava vou fazer o login aqui na minha conta está aí Bruno Canella quem quiser acompanhar as atividades que eu faço aqui em Petrópolis os rolês que eu dou já segue lá também agora eu vou vir aqui carregar a atividade está vendo aqui nesse mais carregar a atividade mas já vem aqui arquivo escolher arquivos eu vou vir na área de trabalho do computador aqui o arquivo que a gente baixou dentro do Atos 2 o rolê que eu dei hoje foi sindacta versus facão e aí salvar e ver carregou aqui tudo tempo de movimentação elevação 1447 a distância alguns resultados que eu tive aqui a gente pode ver aqui no mapa para onde a gente passou todos os seguimentos que eu passei como podem observar dá para ver bastante coisa é o que eu posso dizer para vocês gostei do aparelho ele é muito bonito como eu disse no início do vídeo tem a tela muito boa e tem alguns campos bem interessantes aqui que realmente te ajudam a ter um tempo mais controlado ainda mais tendo essa conexão de bluetooth 4.0 que vai te permitir conectar a cuscita cardíaca sensor de cadência sensor de velocidade isso facilita muito mas é claro que nem tudo são flores ele é muito bom vale muito a pena só tem um ponto negativo é uma coisa simples ele tem o sensor barométrico aqui que calcula a altitude e depois ele joga para o Strava com a elevação toda bem legal mas por que não tem um campinho aqui mostrando o seu ganho de elevação podia ter se tivesse esse campo de ganho de elevação seria perfeito que trocasse aqui algum campo que tem aqui que as vezes não é tão útil por esse campo se tiver campo de velocidade máxima que tem aqui não tem tanta necessidade de saber qual foi a velocidade máxima que você atingiu na pedalada se ele estivesse mostrando todo o ganho de elevação que você está tendo isso é muito bom eu por exemplo sou um cara que sou meio aficionado em subir morro então eu gosto de saber quanto eu subi as vezes a gente bota a meta eu quero subir 1500 metros então você não consegue ver quanto você está subindo pelo aparelho só vai conseguir ver depois quando você finalizar a atividade então isso realmente é um ponto que me incomoda um pouquinho no aparelho mas fora isso ele é muito bacana uma outra coisa que ele tem de super bacana é o preço ele num site da Atrio que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ele está por 599 reais porém tem o cupom de desconto lá do D-Bike na Montanha que é o DBNM20 se você aplicar esse cupom de desconto você ganha 20% ele cai para 479 reais então cara por 479 reais você vai ter um aparelho bem maneiro para você fazer suas pedaladas estamos aí D-Bike na Montanha ajudando a galera a conquistar seu primeiro GPS com preço mais justo lembrando que esse cupom de desconto não é só para o GPS é para todo o site da Atrio se você quiser comprar lá qualquer parada para ginástica enfim o que for que tem bastante coisa você pode utilizar nosso cupom que você vai conseguir esse desconto de 20% então galera é isso espero que tenha curtido esse vídeo espero que tenha esclarecido todas as suas dúvidas aqui sobre o Atrio Steel já testei aqui no canal o Atrio Iron que é o de entrada agora o Atrio Steel e o Atrio Titanium que é o top de linha que eu curto demais que tem um telão colorido enfim tem outros recursos tipo navegação agora eu vou aproveitar e vou fazer alguns comparativos entre o Atrio Steel com o Atrio Iron para vocês verem aí qual que realmente vale mais a pena para vocês mas é isso gostei bastante de fazer o teste e quero agradecer mais uma vez aqui o pessoal da Atrio pelo envio e quero agradecer você que assistiu esse vídeo até o final se você gostou compartilha com aquele teu amigo que está pensando em comprar um GPS segue a gente lá na nossa página também no Instagram que está bombando que é arroba de bike na montanha é isso até o próximo vídeo tamo junto valeu de bike na montanha Tchau 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 Tchau